Bleed, eu quero participar de um concurso cervejeiro, o tema é Session IPA e por ser um estilo simples de fazer, eu imagino que vai ter muita inscrição dentro dos padrões. Então eu gostaria de saber, como juiz cervejeiro, o que você espera de uma Session IPA e o que você considera um critério de desempate para brejas que atingiram o que se espera desse estilo. Essa foi uma ótima pergunta que eu recebi aqui do Thiago Bellani pelo Instagram do Dr. Breja e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Então, vamos lá! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Breja. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse estilo maravilhoso, né? Session IPA, Session IPA, chame como quiser, mas não deixe aí de experimentar e degustar esse estilo maravilhoso que combina muito com o Brasil, né? Leve e refrescante com aquela carga de lúpulo aí, especial para trazer um charme para essa cerveja deliciosa. Adoro tomar Session IPA, sou juiz cervejeiro, já julguei alguns concursos só de Session IPA, então tenha uma pequena experiência no campo de julgamento desse estilo. Vou trazer para vocês, obviamente, um pouquinho do que eu vivi nesses concursos e um pouquinho da minha opinião como juiz. Obviamente, pode ter algum outro juiz cervejeiro que vai ter uma opinião diferente, mas é lógico que aqui eu só posso trazer a minha opinião. E é por isso que eu já peço para vocês darem a opinião de vocês também aqui embaixo, através dos comentários, beleza? Já vou começar esse vídeo passando para vocês o que eu considero referência de estilo em termos de Session IPA, beleza? Produzidas aqui no Brasil, eu citaria duas. Dádiva Venice Beach, para mim, é a melhor Session IPA que eu já tomei aqui no Brasil e gosto também bastante da Body Brown Perigosa Baby. Em termos de cervejas importadas que vendem aqui no Brasil, também vou citar duas para vocês. A Founders com a All Day IPA, uma brecha que costuma aí ter um custo-benefício excelente aqui no mercado nacional e a Stone, com a Go To IPA, que é a Session IPA da Stone Brewing, cervejaria americana muito famosa, né? Logicamente que se você pegar qualquer uma dessas quatro cervejas um pouquinho mais cansada, um pouquinho mais velha, ela não vai te apresentar efetivamente o que é uma Session IPA, né? Session IPA se bebe fresca. Então, se você tomar uma dessas quatro cervejas aí frescas, efetivamente, você vai ter o pleno conhecimento do que é esse estilo e vai ter esse conhecimento do que você tem que fazer para chegar numa Session IPA, né? Eu sempre falo, já falei aqui outras vezes, eu acredito que o primeiro passo para você fazer uma cerveja muito boa naquele estilo específico é, primeiramente, você conhecer o estilo bem. Entenda o que a referência te traz como características, entenda as características e tente replicar isso aí nas panelas da sua casa, beleza? Primeiro passo, então, sempre conhecer bem o estilo antes de tentar fazê-lo. O segundo ponto é que você tem uma breja, um estilo, né, com foco no lúpulo, tanto em aroma quanto em sabor e amargor. E vocês sabem que o lúpulo se perde com o tempo, né, aí de garrafa, né? Então, você tem que calcular a sua abraçagem, maturação, dry hopping, tudo em vase para a sua cerveja chegar na mão do juiz, chegar no concurso o mais fresca possível, né? Então, por exemplo, se você vai ter aí o julgamento acontecendo no dia 1º de março, você tem que pensar na sua cerveja aí para ela ficar pronta entre o dia 20 e 25 para você conseguir enviar a cerveja para o concurso, mas ela vai chegar aí o mais fresca possível para o jurado. Assim, as suas chances aí de ter um destaque nesse concurso acabam aumentando, né? Uma cerveja fresca com um dry hopping bem feito aí é o que a gente espera em um concurso cervejeiro que julga Session IPA. Olha, eu posso afirmar para vocês que já tomei aí Session IPAs da mesma marca, às vezes até do mesmo lote, tomei fresca e depois tomei um pouquinho mais cansada e pareciam duas cervejas totalmente diferentes, tá? Então, eu acho que essa questão do frescor é um ponto-chave aí para você ter uma boa avaliação de Session IPA em um concurso cervejeiro. Então, essa é uma dica muito importante. Calcule aí o seu prazo de produção da Session IPA para que ela chegue na mão do juiz, chegue no concurso o mais fresca possível. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os quesitos, né? Que são avaliados num concurso, né? Falando um pouquinho de aparência, o Brewers Association, ele é o único guia que fala expressamente como Session IPA em um estilo específico, né? O BJCP, ele usa avaliação de American IPA, mas julga como uma cerveja mais leve, né? Uma cerveja com graduação alcoólica abaixo de 5%, tá? O Brewers Association, ele traz aqui no guia deles, né? Que é uma cerveja que vai aí de dourado a acobreado. Honestamente, eu acho cobre uma coloração muito intensa já para esse estilo, tá? Porque para você chegar nessa coloração acobreada, provavelmente você vai usar muito malte especial na sua receita para trazer essa coloração mais acentuada e isso vai trazer algum reflexo, algum impacto em aroma e também em sabor, né? E isso pode acabar desviando o foco do estilo Session IPA que é no lúpulo, né? Então eu, quando eu vou avaliar uma Session IPA, eu prefiro e espero uma coloração que fique aí entre o dourado, o dourado intenso ou até mesmo até um âmbar leve, tá? Passou muito disso, provavelmente o cara usou muito malte especial, provavelmente isso vai ter impacto negativo em aroma e sabor da cerveja. Então a dica que eu daria para vocês é, tentem focar aí em maltes base. Eu já fiz Session IPAs aí com amigos e, honestamente, dá para fazer Session IPA muito bacana só utilizando malte base. Se for utilizar malte especial, eu indicaria aí usar no máximo aí um Carapius, por exemplo, que é bastante usado, é comumente usado aí por cervejeiros caseiros e até mesmo na indústria cervejeira para a produção de Session IPA, porque o Carapius, apesar de ser um malte especial, considerado especial, ele não traz muito reflexo aí em aroma e sabor, né? O Carapius, ele vai te ajudar, talvez seja legal você utilizar um malte como o Carapius, porque ele dá aquela ajuda, contribuição aí, em termos de formação e retenção de colarinho. Então, se for utilizar malte especial, utiliza alguns específicos, né? Tenta não trazer muita característica do malte especial, em termos de cor, aroma e sabor, principalmente, tá? Sobre turbidez, é um estilo que autoriza aí, né? Vamos falar assim, permite ter uma turbidez, mas ela tem que ser leve, ela não pode ser uma turbidez tão grande assim, tá? E a turbidez que aparece na maioria das vezes é o Hop Haze, né? É a turbidez que aparece pela adição aí massiva de lúpulos, principalmente no Dry Hopping, tá? Quando eu avalio uma Session IPA, honestamente, quando vem aquela coloração dourada e uma turbidez leve aí, indicando aí um Dry Hopping vigoroso, legal, eu acho bem bacana, tá? E uma dica que eu sempre dou pra galera, assim, né? Eu sei que é meio controverso isso, mas é não usar gelatina em uma cerveja do estilo Session IPA. Eu já vi muita gente fazer gelatina em Session IPA e a impressão que ficou pra mim é que grande parte aí do aroma e sabor de lúpulo da cerveja acaba indo embora com a gelatina, né? Você vai ter uma cerveja muito mais límpida, o que é bonito na aparência, mas acaba que isso pode acabar tirando uma característica que, na minha opinião, é ainda mais importante do que a limpidez, tá? Como eu falei pra vocês, a turbidez leve, ela é permitida nesse estilo. Então eu prefiro uma cerveja que tenha uma leve turbidez, mas tenha muito aroma e sabor de lúpulo do que uma cerveja brilhante e límpida e que não tenha muito aroma e sabor de lúpulo no paladar. No aroma, como eu já falei pra vocês, o foco é no lúpulo, né? O predomínio é do lúpulo. Então, uma técnica que provavelmente você vai ter que utilizar aí pra uma boa Session IPA é um bom Dry Hopping, né? Adição de lúpulo a seco, né? A frio, vamos falar assim. E lúpulos que são legais aí pra você utilizar em Dry Hopping, a gente conhece vários aí do mercado, né? Citra, Mosaic, Equanot, Cascade, Centennial, Syncol. Então tem vários aí que a galera já usa, mas é lógico que aqui no Dry Hopping você também tem aí uma opção, né? Uma possibilidade de tentar um destaque usando talvez um lúpulo mais exótico, né? A gente tem visto aí no mercado aí boas Session IPAs e American IPAs de forma geral, assim, com lúpulos como, por exemplo, Hallertal Blanc, né? Rumelo. Então, se quiser usar um lúpulo um pouquinho diferenciado, mais exótico, vale a tentativa. Mas é lógico que você precisa conhecer bem o lúpulo que você tá trabalhando antes de fazer aí no escuro pra participar de um concurso tão importante assim. No paladar, a gente espera aí uma cerveja com foco em sabor e amargor do lúpulo. O amargor ele vai aí de médio a alto, mas o principal do amargor eu diria que ele tem que ser um amargor redondo, né? Ele tem que ser um amargor agradável, não podendo ser aquele amargor harsh, que desce aí rasgando, né? E nesse ponto até merece destaque aí que num concurso desse, normalmente se destacam cervejeiros que já têm um conhecimento legal aí de ajuste de água, né? Vocês sabem que esse amargor aí redondo e a efetiva extração de um amargor legal aí pra sua cerveja depende bastante do ajuste de água, então isso é essencial pra você fazer uma boa Session IPA. O ajuste de água, pelo menos pra relação cloreto-sulfato, eu diria que é essencial pra fazer uma boa Session IPA. Sobre o maltado, como também já falei, ele deve aparecer, né? Mas com sabor de grãos, né? Muito sabor, muitas vezes aí de malt base mesmo. O toque caramelado, né? Aquele toque mais adocicado de malt, ele é aceitável em níveis baixos, tá? Ele não é um requisito, isso é uma questão que muitas vezes os cervejeiros caseiros confundem, né? Eles leem lá caramela, ah, pode ter. Não, não é. Não se espera o toque caramelado, o toque doce pra uma Session IPA, tá? Mas se tiver, ele é aceitável em níveis baixos. Eu, como juiz cervejeiro, honestamente, não gosto de cervejas que têm o dulçor maltado e principalmente aquele toque caramelado em uma Session IPA. É lógico que se for uma cerveja muito aromática, bastante sabor de lúpulo e com um amargor bem redondo e aquele dulçor tiver, vamos falar assim, leve, mas combinando com o conjunto, é o que eu falei, ele é aceitável. Mas, honestamente, os melhores resultados que eu já julguei em concurso não têm um residual doce e muito menos aquela característica caramelada de malt. Então vale tomar cuidado com isso daí. Em termos de sensação de boca, eu espero uma cerveja de corpo baixo, muita refrescância, um excelente drinkability, vamos falar assim, sem aquecimento alcoólico, afinal a gente tá falando de uma cerveja que tem que ter abaixo de 5% de graduação alcoólica. Eu diria que os melhores exemplares giram aí em torno de 4.2 a 4.7 de graduação alcoólica. Tenta chegar nesse target aí que o resultado provavelmente vai ser bem legal. E o final seco, né? Pelo menos medianamente seco e o residual não pode ter dulçor, né? Não pode ter o final doce aí em boca porque isso não combina com o Session IPA. E pra finalizar, falando aí de critério de desempate, eu lembro aí de um concurso de Session IPA, um dos concursos de Session IPA que eu julguei, que o critério de desempate foi bem complicado da gente arrumar, tá gente? As duas cervejas eram excelentes, nenhuma tinha falha, vamos falar assim, em termos de diacetil, DMS, fenólico, adstringência. Ah, adstringência, vale tomar bastante cuidado também, tá? Como você tá adicionando bastante lúpulo, bastante carga verde, tem que tomar cuidado com a adstringência porque normalmente ela aparece, quando ela é leve, a gente ainda aceita, mas se for uma adstringência baixa média, a gente já desconta bastante pontuação também, tá? Mas voltando aí ao assunto, né? Eu tava falando daquelas duas cervejas que eram muito boas, as duas bem dentro do que se espera de uma Session IPA e daí acabou que o critério de desempate era a cerveja que tava com mais aroma e mais sabor de lúpulo fresco aí em boca. Então, é o que eu falei pra vocês, talvez aquela primeira dica que eu dei seja a mais importante. Foquem aí, calculem o tempo de produção da sua cerveja pra que ela esteja fresca, o mais fresca possível no dia do julgamento. A cerveja mais fresca, às vezes, pode ter como critério de desempate e acabar saindo na frente das outras. Então é isso aí, e você, gosta de Session IPA, né? Já julgou uma Session IPA? O que você espera de uma boa Session IPA? Quais foram as melhores referências em termos de Session IPA que você já tomou na sua vida, né? Já abraçou uma Session IPA? Gostou do resultado? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, que ele é muito importante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever pra acompanhar nossos vídeos semanais aqui no Dr. Breja. Beleza? Eu sou o Bleed, esse é o Dr. Breja, e até a próxima, galera. Um abraço, boas braçagens.